20 dólares americanos por informações. Max. Eu acho que você não devia ficar mostrando dinheiro desse jeito em público. 50 dólares. 50 dólares. Dou 100 dólares por informações. São 100 dólares americanos. Vendido. Little Boggs. Max Dernaghan. O que o traz a San Miguel, senhor? Estamos numa... Expedição arqueológica. Sim, é isso. Pelo interior? Uhum. Vão entrar pelo cano. Vocês só levaram um tiro. O governo não está deixando ninguém entrar sem uma ordem oficial. Conhece bem esse país. Muito bem. Oh, mas eu nunca entrei na selva. Porém, eu conheço alguém que já entrou. Eu ouvi falar em... 100 dólares? Americanos? Quero ouvir o que você sabe. Isso é justo. Há um vilarejo a 320 quilômetros daqui, no interior. Nome? Carral. Procurem um homem chamado Guitieres. O melhor guia do país. Digam que eu andei. Vai até o inferno pela quantia certa. Muito obrigado. Com licença. Viu como foi fácil? Tu madre foi uma marrana. E tu padre um perro? Diz que a sua mãe era uma porca e seu pai um cachorro. Falou da minha irmã? Ah, ah. Olha aqui, ele só tá querendo arrumar encrenca. E eu não tô querendo apodrecer numa prisão por causa de uma briga de par, tá? Eu também acho. Bem, esse é um grande correte. Te corrisse das cabras. Te tica. Ele disse que você transa com cabras. Não, não, não. Deixa que eu falo com ele. Olha, amigo. Nós somos gringos. Temos que ter muita paciência, compreende? Porra. Ei, o que está fazendo aí? Deixa esse cara comigo. Vem cá. Não, não, não. Não. Ei. Ele vai se machucar. Não, só vai extravasar as frustrações. Como é que estão? Eu só tô cansando ele. Max. Vamos lá. Eu acho que me precipitei. É. Pare. Pare. Não é nada gostoso, hein? Diga boa noite. Nunca imaginei que você fosse tão corajoso. É que eu detesto lutar. Segura isso. Não é nada gostoso. Ah! E aí? Não, 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 não! Não, 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 não. Você se machucou? Não, não, não. Estou me sentindo bem? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Esqueça o pagamento. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor.